Um Natal ainda de brasileiros com orçamento apertado. Vai ser bem fraco. No estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 7,8 milhões de pessoas desejam comprar presentes. Resultado positivo se comparado ao período de 26 de novembro a 1º de dezembro do ano passado. Mas 4,5 pontos inferior a 2019, período antes da crise sanitária de Covid-19, como revela uma pesquisa do Instituto Fecomércio. Está bem complicado, porque a situação está bem difícil, né? Então, é bem lembrancinhas. Esse ano tem que ser umas lembrancinhas, não tem como. A escolha da Luciana está entre as principais opções de compra dos moradores do estado. Citada no estudo da Fecomércio. As lembrancinhas e as roupas são a preferência de 46,1% dos entrevistados. Na sequência, vem os brinquedos, com 31%. Em terceiro, os calçados, bolsas e acessórios. E perfumes e cosméticos aparecem com 22,5%. Nesta loja de roupas e acessórios, tem muitos clientes que já anteciparam as compras de Natal. Mas também, há muita procura pelo que vestir na ceia. Está tendo bastante procura em peças na cor vermelha, né? Chegou uma estamparia específica para o Natal. O pessoal está procurando bastante e está tendo muita saída. Os meios de compra pela população fluminense também foram pesquisados. Neste Natal, quase metade dos consumidores vai buscar presentes nas lojas físicas e também nos sites. Mas, apesar das flexibilizações no comércio, o percentual de compras presenciais ficou em 28,9%. Um pouco mais da metade do que o registrado no ano antes da pandemia. Este empresário tem percebido que o movimento na loja disparou no mês de dezembro. O movimento melhorou muito no mês de dezembro. As pessoas estão vindo, sim, já antecipando o Natal, já procurando. Nas camisas, estampada, vestido. Já estão bem à procura, sim.